Ok, estamos aqui no Siretran em Canarana para trazer informações aos nossos amigos motoristas de Canarana, o pessoal da região que nos ouve através da TV Nova Web, para você que nos ouve através da Vida Nova FM e também do site. Eu estou aqui com o Adenilton, que representa o Siretran de Canarana, para que ele nos ajude a trazer algumas informações relativas à questão da Vistoria Online, outros trabalhos online que o Detran do Mato Grosso consegue fazer através aqui do Siretran. Então, Adenilton, é um prazer estar falando contigo, gostaria que você trouxesse essas informações da questão da informatização dos serviços do Detran Mato Grosso. Boa tarde, boa tarde Anderson, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Vida Nova, a Rádio Vida Nova. O Detran, nos últimos dois anos, mais ou menos, o Detran começou a informatizar, tornar mais ágil o serviço. Dentro dessa agilidade, dessa diminuição de burocracia, veio a pandemia, o projeto inicial para a agilidade no serviço seria gradativo. O ano passado, o ano de 2020, a partir de julho, começaria-se o licenciamento digital, que foi implementado, e, consequentemente, a CNH, através de tudo digital. Só que, com a questão da pandemia, tudo isso foi adiantado. Adiantou-se esse serviço, tornou-se o licenciamento digital já em março, logo no início da pandemia, para diminuir o fluxo aqui dentro da unidade, de todas as unidades do Detran no estado do Mato Grosso, possibilitando o usuário a ter acesso à renovação do CNH, a segunda via da CNH, CNH definitiva, tudo pelo site, ou no site do Detran, Mato Grosso, ou pelo aplicativo MT Cidadão. Bem como fazer o licenciamento do veículo. Hoje, você acessa o site do Detran, tira as taxas, emite as taxas lá, faz o pagamento. Depois, você fez o pagamento de um dia, no outro, você retorna o site, acessa lá, e vai ter a opção de imprimir esse licenciamento digital. Essa vistoria, de qual maneira ela acontece? O usuário, o motorista, ele vai fazer uma filmagem do veículo? Como que funciona? Eu gostaria que tu explicasse de maneira mais ampla essa questão aí da vistoria. Nós temos dois métodos de vistoria hoje. Seria aqui no próprio Detran, você vai agendar um horário, pelo agendamento do site do Detran, para vir aqui, para a vistoria, ela ocorre em três momentos. Na transferência do veículo, no licenciamento para veículos de placa vermelha, é necessário a vistoria, para poder licenciá-lo, no caso, táxi, mototáxi, e ônibus de transporte escolar ou transporte de pessoas e passageiros, precisa fazer a vistoria. De cargo de cargo. Precisa fazer a vistoria. Ou para a liberação de algum sinistro, sinistro ou processo administrativo. Para você fazer a liberação desse, para que o veículo possa rodar, circular de novo, você tem que fazer a vistoria. E aí você tem duas opções. Vira o Detran, fazer essa vistoria aqui no Detran, com as custas do Detran, ou procurar a terceirizada que tem aqui em Canarana. Hoje já tem uma empresa terceirizada aqui em Canarana, que vai fazer esse serviço também de vistoria e processo de vistoria do veículo, para esses mesmos intuitos. Muito bem. Um outro assunto que para nós também seria interessante explicar para a nossa audiência é sobre a questão dos semáforos aqui do município de Canarana, que foram implantados, acredito, há uns três, quatro meses atrás. Qual a principal dúvida das pessoas em relação a esse semáforo? Sobre a questão de multas, se o semáforo está multando, o que precisa ser feito agora, caso o usuário motorista sofra uma multa, se é pelo sistema de câmeras informatizado, ou se é a própria Polícia Militar que está fazendo os cuidados dessa questão de atuação? Inicialmente, o semáforo, como ele entrou em funcionamento há um tempo relativamente curto, não está sendo feito amanteuramento ainda digital. Eu acredito que seria, por enquanto, está sendo feito só para a Polícia Militar. E por Honda, por Blitz, aí é feita essa autuação. Um ponto importante é que a autuação no semáforo, de você traspassar um sinal vermelho, ou a faixa de pedestre, parar em cima da faixa de pedestre, não há necessidade do órgão atuador ou do órgão que faz essa... A vistoria aqui. Que fica fiscalizando, né? Fiscaliza lá, que você assine. Ele pode fazer isso a olho, ele vai lá, verificou a placa do carro, o carro X passou no sinal vermelho, o carro X parou sobre a faixa de pedestre, e ele vai autuar esse veículo sem necessidade da assinatura do condutor. Ele pode ser assinado, desde que tenham dois ali, né? Dois policiais assinam, no caso, dois policiais militares, e aí eles podem, a pessoa vai ser autuada. Então, no caso, o policial que estiver monitorando, fiscalizando no dia, de maneira ocular, se ele fazer o preenchimento de um auto-inflacionário, e não precisa nem entregar, vai chegar no endereço que está constatada a placa, é isso? E vai estar, essa autuação, essa notificação vai chegar no endereço da pessoa, do proprietário do veículo, endereço do veículo, que está a placa do veículo, e a pessoa tem 30 dias para entrar com o recurso. E aí vai fazer o recurso escrito, trazer aqui no Detran, ou ele pode mandar direto para o órgão lá do Estado responsável pelas notificações, vai justificar, fazer a sua defesa ali e encaminhar para ele, para que seja aceito, sendo aceito ou não, para a cobrança dessa multa. Muito bem. Referente aos outros meios digitais, que o Detran do Mato Grosso, até mesmo através da Siretran, que vocês conseguem fazer. Vistoria, você já falou como segunda via de CNH, renovação de CNH, tem mais algum outro serviço digital que o Detran esteja disponibilizando? E até em sequência gostaríamos de falar sobre a questão dos pátios e taxas aqui do Siretran no Mato Grosso, em Canarana, no caso. Hoje o Detran possibilita você fazer boa parte dos serviços que nós temos aqui disponíveis na Siretran, no Detran, você pode fazer digital. a CNH, renovação da CNH, segunda via da CNH, tirar a CNH definitiva, porque a seda provisória vai pegar a definitiva, licenciamento você pode fazer pelo site do Detran, emitir as taxas para pagar, emitir multas para fazer pagamento, você pode fazer tudo pelo site do Detran e, consequentemente, ter um acompanhamento lá desses dados. Outro ponto importante é que hoje, se você baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, qualquer multa que você tiver no seu veículo, que está no seu nome, vai cair para você e você pode efetuar o pagamento através do aplicativo com até 40% de desconto. Isso tudo digital. Você não precisa vir na unidade para estar tendo acesso a isso. Todo documento do veículo que você tiver no seu nome, no seu CPF, vai cair nesse aplicativo automaticamente. Você fizer o pagamento das taxas dele, de licenciamento anual, esse documento vai cair. Independente do estado. O veículo está do Rio Grande do Sul. Você fez o pagamento das taxas lá, você tem o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o seu documento vai ser encaminhado automaticamente para esse aplicativo. Vai estar passando automaticamente. Muito bem. Eu estive conversando hoje com o Adenilton para que a gente pudesse trazer as informações relativas às facilidades do atendimento digital do Detran no Mato Grosso, dentre outras informações relativas aqui ao Siretran em Canarana. Então, muito obrigado, Adenilton. Obrigado. Obrigado, Rádio Vida Nova, por dar esse espaço para a gente, para estar dando informações e orientações à comunidade de Canarana. E com qualquer dúvida que houver dos nossos munícipes, nos procurem aqui, o telefone é 3478-1404, ou através do site do Detran, www.detran.mt.gov.br. Mais uma das facilidades que o meio digital, através do site do Detran do Mato Grosso, traz para você. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL